A cúpula do Mercosul começa amanhã em Montevideo, a capital do Uruguai. Estão todos olhando para um acordo entre Mercosul e a União Europeia. 25 anos que se fala desse acordo. Vai agora sair? Reportagem de Luciana Tadeu. De futuro incerto e finalizado, é assim que o Tratado de Livre Comércio entre os blocos econômicos tem sido descrito. A partir desta quinta-feira, líderes do Mercosul se reúnem sob a expectativa de, enfim, encerrar a negociação do acordo para um mercado comum entre a América do Sul e Europa. O governo Lula mantém o objetivo de avançar na conclusão das negociações e anunciá-la durante a reunião de cúpula do Mercosul, que acontece aqui em Montevideo, na sexta-feira. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o entendimento entre as medidas está forte. Está maduro o acordo Mercosul-União Europeia, um acordo importante. Há uma resistência de agricultores da França, que são contra, mas o Brasil é favorável. A Itália já sinalizou que quer mudanças nas sessões de agricultura do texto. Na mesma linha estão os franceses, que seguem descontentes nas pautas envolvendo o campo. A Alemanha e a Espanha se mostram favoráveis ao tema, principalmente às políticas industriais e de serviços. A ideia do acordo é facilitar a troca entre os países que fazem parte dos blocos econômicos, aliviando taxações e barreiras alfandegárias. Além do livre comércio, um dos pontos trabalhados é a troca de informações entre pequenas e médias empresas do Mercosul e da União Europeia. Também serão envolvidas licitações de compras governamentais e consumo no exterior, buscando escalonar a transparência nesses setores. Na semana passada, em Brasília, a última rodada de negociações contou com avanços importantes. Agora, as expectativas recaem sobre a vinda da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que é esperada para o possível anúncio da conclusão das negociações.